Minha vida não é tão morta como a minha espada, mortal! Minha vida não é tão morta como a minha espada, mortal! O coração dele ainda bate, mas ansia pelo beijo vermelho. Uma visitinha iria lembrá-lo a quem ele serve. Vamos um trago de mortalidade aqui. Ah, ele só fica ferido. Ninguém pode parar, Michel Temer. Laços de carne. Abençoados sejam os laços estreitos, pois eles durarão para sempre. Limite de cura em batalha, mas 100% para as unidades de zumbis. Uau! Plus de recrutamento de animais mortos, menos 50% para as unidades de zumbis. Simplesmente uau! Bem-vindo ao meu corte! Eu vou por aqui porque vai dar muita atrição se eu passar por Everland. Ele capta que eu não queria declarar a guerra em mim também. O que eu posso pegar aqui? Um bom zumbi. Seria obrigado, amigos. É hora de chamá-lo. O poderoso, o único, o que está sempre 24 horas com esse jeito. Zang com sono, ele mesmo. Zang com sono é imortal. Veja a cara dele. Já faz 80 dias que ele não dorme. Isso lhe dá forças. Vamos lá, Zang com sono. Vamos chamar primeiro os zumbis, né? Ante grande. Carruagem negra seria bom, hein? Não é a melhor para a gente pegar para essa situação, mas... Ajuda. Nunca joguei de vampiro. Como funciona esse esquema do casal no mesmo exército? Achei que cada um fosse doido de um no seu exército. Eles eram. Aí agora, no Immortal Empires, como eles são um casal... Quando você escolher jogar com o Vlad, a Isabela vai ser uma heroína lendária. E quando você escolher jogar com a Isabela, o Vlad vai ser um heroína lendária. Então, você pode deixar os dois juntos no exército para sempre. Como eles deveriam ser. Baixas moderadas. Vamos lá, né, velho? Se aproximando aí das terras imperiais. Um turno já estamos full de novo aí, se tudo der certo. Põe reanimar mortos para dizer o custo, porque essa magia é muito boa. Vlad, coloca... Defesa corpo a corpo, você já dá bastante dano. E você coloca... Defesa corpo a corpo também. Isso me dá mais coisa para invocar zumbi. Eu queria muito colocar a guarnição aqui, mas está difícil. A reposição dela até que é boa, mas eu acho que eu preciso montar o exército mais rápido. Aqui realmente precisava de uma unidade boa, antigrande, velho. Deberar as carruagens também aqui, velho. Se eu tivesse com essa carruagem aqui, ia ser mais maravilhoso. Vamos colocar aqui esse dinheiro por hora que eu estou precisando. depois eu faço a guarnição. Nem é garantia que eu vou segurar essa cidade mesmo. O Império está com quanta cidade? 5, 3 aqui na província, forte, não sei onde que é a outra. Hero Adriel. Obrigado pelo follow, já me vindo. Hero Adriel, sei lá como é que você confere. Vou lá te continuar com a mesma força como herói. E os intendário dele dá para pegar, ele já começa com os intendário dele, velho. Você só faz a missão de busca da Isabela, no caso. Ele já começa com a Bebe Sangue e com o Anel dos Karstein. Ele continua forte pra caralho, como se fosse o senhor normal dele. Tanto que a árvore de habilidades dele é a mesma. Se você colocar aqui, é a mesma árvore de habilidades que você teria se ele fosse o senhor da facção. É a dele como herói. Tá, arrasando com sono. Não sei se eu puxo mais zumbi aí, velho. Eu não acho que ela vai atacar nesse turno, mas só por garantia, velho. Só por fazer volume aí, até terminar de recrutar essa carruagem. VLAG VON KARSTEIN De 275 facções, estamos em 203, amigos. Lembrando que no turno 100 vai ter invasão. Quais são os melhores senhores para duelo. Acho que o VLAG é um deles. O Quick, eu lembro que era muito bom também, velho. O que é aquela marquinha nessa cidade de Earhart aqui, velho? Campo sangrento. Uma pedra de rebanho próxima marca essa região com um campo sangrento dos Visos ou uma Esfera. Será que se uma Esfera estão fazendo a parada direitinha agora, da pedra do rebanho? Pô, o cara acabou de tirar o parque de inagressão, acho que é isso, velho. Pode isso. Boa, Orc. Só faltou devastar, velho. Aí tá bom. Turno 100 tem invasão de tudo, velho. Homem Esfera, não. Elvas da Floresta, Reis da Tumba, Anões. Vai, vem um pouco de tudo aí. Outdoorf, dá pra pegar, porém eu tenho uma missão aqui, né? Vamos estar a ocupar esse povoado aqui. Então só por isso que o Outdoorf tá salvo agora. Vai perder dois zumbis, foda-se. Postimoneiros, guarda-tumba. Apenas a memória mais básica permanece, é a de lutar. E o fazem melhor que seus companheiros mortos-vivos. Salteadores de Verek. Causam morte e destruição de cima de suas montarias cadavéricas, sem jamais sentir remorso. Ok. Ok. Isabela, vamos colocar pra você. Acho que eu vou de reposição, velho. Uma vez abatido em combate, o inimigo passa a pertencer aos senhores mortos-vivos e se reanimará pronto para servir. A volta dos mortos após a batalha restaura 5% da vida de unidades destruídas. A gente reposição de baixo, mais 2% para o exército. Ok. Vem aqui por cima que a gente vai pegar ali a cidade do cara. Esse Mara você tá achando que tá balando ali. Tem uma cidade do cara que é causável. A escuridão vem. Eles vão servir. Próximo turno é Vapo na Drakalivion. Estou nem aí. Pode melhorar equipamentar a renda. Outra coisa muito comum nos rendos dos desvivos são as forcas. O problema é que os corpos enforcados dificilmente continuam mortos. E vivem tentando desatar os nossos. Isso deve ser engraçado. Não entirou. Aqui pode melhorar. Deixa eu ver. Piteodorf. Faz moção de renda. Vou pegar uma espécie do tubular. Para cortar esse fichinho aqui. Ah, eu vou que nem um louco por cima da Drakon. Para eu sofrer. Olha em mim e você. Olá, minhas-feras. Quem é você, Kalfi Kripsak? O que? O Midland me ama. Olha só que coisa. O Midland me adora, gente. Sim. Quem chama? Eu vou fazer só para eles ter que quebrar o acordo comigo. E para roubar um dinheirinho também, né? Não só uso chegar para você, Boris, como eu também vou roubar mil e oito, então só... Calma aí. Eu vou te atacar agora mesmo. E aqui agora eu posso puxar mais um desse. E depois simplesmente eu vou puxar essa cavalaria aqui que dá ataque mágico. Ou esses rapazes aqui, velho. Eles têm regeneração, é impressão minha. Por que eles têm regeneração? Os dois é que tem. Bom, então vale a pena já ficar com você, velho. Vai que ela ataca agora. E é isso. Outdorf está tão perto que já posso sentir. E depois do Império? Eu vou para cima de quem? Bom, sabe o mod que vai ser legal de jogar quando atualizar? Os Vampiros de Katai, velho. Tinha um mod que saiu aí só para você jogar na batalha customizada. de Vampiros com estética de Katai. Meu, sensacional, velho. Muito bonita as unidades. E tem uma facção de Vampiro lá em Katai agora. Então, com certeza, vai ser jogada para lá. Corre mesmo, meu filho, que eu vou atrás de você. Sou louco, velho. E aí, velho. Tá? Tinta, tinta, tinta. Tinta, tinta. Tinta, tinta, tinta. Vanglor é fútil. Dizem que você lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo ganhando monumentos de batalhas passados que administraram o reino. Dizem que você é um idiota. Vamos pegar um acidente de recrutamento aqui. Eu não consigo alcançar mais a região do Kalfrans, mas eu posso vir até aqui e atacar no próximo turno que eu vi que eu alcançava. Ficaria do lado de fora para emboscar, mas eu vou tomar atrição. Está preparado, Overheim? Porque eu estou chegando. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Vão. E... bora É, sei lá, não achei não Sim, eu vou postar, velho Não amanhã, acho que amanhã não vai dar tempo, mas... Depois de amanhã já dá Vamos atacar... Essa não parece a cidade que eu defendi Ah, não, é essa mesmo Vamos atacar daqui porque eu vou colocar as carruagens Pra dar a volta deles Vamos lá, vamos lá Zang com sono, se levanta de sua cama Pode ser perturbado Para aniquilar algumas árvores Vá, Zang com sono, mostre sua fúria Por que você tá voando aqui, mano? Você tá usando elfos? Elfos, Draica? Que vergonha No one trust an elf Exatamente, velho Toda vez que me chamam pra fazer chamada É isso aqui, ó Eu vim safar a vida das árvores Agora a gente não vai brigar não porque... Você é horrível, hein, Milly Não se empolga, não Fora que eles dão dano mágica Eles vão arrebentar os peitos do Moira Nossa, aqui também vocês não vão precisar fazer nada Tenta de morcego que tem aqui Deixa eu separar vocês de um grupo a parte Respect Só pra não matar vocês Sai correndo, velho Sai correndo Porque vocês estão sendo caçados Uma desgraça que só aqui Para não, meu filho Os lobos divinos são anti-grande É foda, velho Ainda é isso pra ajudar A pior unidade podia estar me perseguindo Não para, velho Se você parar, você morre E, obviamente, eles fizeram o que? Pararam, né Oh, deficiência artificial Deixar em paz, finalmente Deixar em paz, finalmente Só precisava passar aqui agora Para ajudar o povo ali Vamos jogar manada de The Walking Dead Em cima dos caras E é isso Uma hora vai ter que passar alguém aqui, velho Vou matar a tua Será que morrer todo mundo aqui? É, morrer tudo mundo aqui Os lobos estão meio ocupados agora, pena que eu já estou dando a volta no mundo com as kawaii As patrulhas da mata virgem aqui também Vem uma esqueletadinha, não precisa fazer nada É difícil enfrentar a drycar de vampiro, hein? Não vou mentir não, cara Caramba, esse bicho é muito forte O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? A morte para a vida É f... Os mortais vão morrer! Nós somos desesperados! Aê! Comece a correr Aê! Comece a correr Pocarem! O que é que jangan! Aê! A gente já em pé,... Não adora o inclinar Isso aí, vai pegando os pontos aí, velho. Você tem que espreitar? Ah, só tá escondido mesmo. Ninguém alcança os caras aí, gente. Alcança aí, mano. Só dá um tap que eles param. Eles não são nada, nada. Não! 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 Nem me eruja. Dra etapa! Minha você esta tentando passar pela barricada, então... Apoio! Eu me move, Swift! Cercamos aqui, maravilha. Vai quebrar a barricada, aí eles não... não tem como atrapalhar vocês. Mas eu acho que nem precisa pegar esse ponto aí, vem pra cá. Pode voltar aqui que agora é só você tropear todo mundo que acaba, eu acho. Mas tá sofrido o negócio, velho. Precisa de carruagem que dá dano mágico e dano de fogo, velho. Porque elas tem fraqueza a fogo. Então aquela carruagem de fogo infernal, ela é praticamente o meu melhor counter contra a Drycon neste momento, velho. Acertar qualquer Drillade, qualquer arbóreo. Nossa, aí eu fui trollado bonito. Eu travei aqui. Foi travado e o cara que tá fazendo foi uma barricada na minha frente aí. Aí complica. Tá, morreu aqui. Tá, vem pegar esse ponto aqui então, porque... Tão tentando fechar a gente ali. Pegando o penúltimo ponto e o cara pergou a minha carruagem de novo ali. A dificuldade que você tem de não ficar andando quando eu peço, velho, é realmente incrível. Aí morre, não sabe por que depois. Mas carruagem não vai servir pra cá não, velho. Muito antigrande do lado de lá. Vamos lá. Sobe a música. Sobe a música. Sobe a música. Exato! Mas... Aí, esse aqui morreu O que tá acontecendo? Total guerra Nome do jogo Aqui fui Tome Literalmente eu apanhando, Jekyll, usando impulsão É muito bom que a investida da carruagem não mata Tipo, depois que ela dá uma investida Aí o safador que tá em cima dela dá uma forçada pra frente Aí é essa forçada que mata A investida da carruagem que mata Ah, eles estão pegando pontos de volta lá embaixo Só que eu ia acabar a batalha agora Mas cara, é a escola da vida Não tem muita coisa Aqui os dois são a escola da sombra Aqui não vai ter nada Pode avançar aqui Avança, avança Avança aí Avança, avança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui foi completamente cercado, então tá ferrado já. Só cutuco. Tchau, tchau. Será que eles arrumaram o negócio de apertar insert e girar a câmera? Não. Triste. Ae, vingança concluída. Tá, pega de volta aqui a parada. Tá bom, dois heróis e um senhor de exército. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Von Karstein Calma, estou seguindo a ordem dos nomes aqui, se não tem nenhum parecido para Blood Knight Aqui colocaram literalmente Von Karstein no nome, não tem como ser outro Cadê seu exército, Karl Franz? Veja ela lá, toda inocente, achando que nada vai acontecer com ela naquela cidade Tadinha dela Vai lá martelar a mata dos grifos ou martela árvores? Não estou vendo vocês martelando árvores Perdeu o exército? Aí é foda, hein, Karl Franz Você veio... Karl Franz, agora deixa eu reclamar uma coisa aqui Você veio na live e falou Zang, não me ataca Eu falei, beleza A gente tem pacto de inagressão Tá tranquilo Você foi lá, cancelou o pacto de inagressão e me atacou, velho Você tem a disenção da defesa Antes de eu pegar a sua capital É brincadeira, né, mano? Dádiva podre Morrer não é necessariamente uma desvantagem Em alguns casos até uma dádiva dos mais especiais Resistência física mais 20% para as unidades de zumbis Aí Agora quebrou o game, velho Aqui, dá para a gente pegar aqui Vigor perfeito, agora Atenção reduzida seria bom Há fome para carniçais e horrores da cripta? Por favor É, se é só o marido que mandou me atacar, então é o meu marido que vai resolver aqui também, velho Sinto muito Sem perdão, amigo Por que o Shadow está tão fraco? Vou lutar para não perder muito aqui, velho O que queres? O que queres? O que queres? O que queres? Isabela von Kastein Ok Que maravilha Ótimo Que maravilha w одной Aqui Você vai ganhar Engo Se encargar C coaching Cando A patriarcha Digo Calia Ai 해서 Tantando Sim Eu Co Não deixem os zumbis baterem! Ué, cadê o bônus na carreta de cadáveres é mais lenta? O seu tempo já veio! O summoning começa! Tá aplicando ataque mágico do ataque de fogo Sim! Isabella von Karstein! Vem! Vem! Ele está em combate? Será? Não fala isso lá! Quebrou ali a parada... Vem! 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 KILL! KILL! ALL SHALL BOW! PINE! Vlad von Karstein! KILL! Ninguém pode me parar! É, ela tá brigando aqui, eu não tô vendo... Aplicar o fogo infernal não! O dano mágico tá até indo agora, dano de fogo não! Tá, obviamente que eu vou explorar e ocupar! Dá licença! Pode reparar aqui, repara esse fogo! Nossa, 50! Que isso? Esse aqui pode tirar, esse aqui também... Esse aqui pode deixar! Vou aproveitar e pegar um espectro e correr aí! Olha ele aí! Fala dele! Não, eu poderia melhorar você também! Hum... Ela não tá bugada! Você que tá paranoico pensa que deve ser um erro do jogo! Ué! Mano, tá escrito aqui, cara! Olha aqui, ó! Aplica! Atenção! Aplica! Ataques de chamas... E ataques mágicos! Ok? Licerto até aí! Resistência a fogo mais 20%! Ok? Também licerto até aí! Alcanço defeito 35 metros! Tudo certo até aí! Duração infinito! Ok? Tudo certo! Tudo certo agora! Unidades afetadas! Afetos aliados ao alcance! O que que eu li errado? É pra ficar perto e dar o bônus, velho! Ahn... Vamos colocar aqui agora... Através de colocar a reposição que tava colocando, né? Eu... Am... Aura... Estonteante! É um debuff em área? É bom essa aqui, hein! O senhor dos Volcarsten exala um área Estonteante, que distrai e prende a respiração dos que o encontram. Melhora a Aura do Rei Esplendor Negro, com uma penalidade ao ataque corpo a corpo do inimigo. Mas o grande livro de grudges... Olha lá! Olha lá! Muito obrigado pelo Prime de 12 meses, Pais! Valeu pelo apoio, velho! Só digo uma coisa pra você, velho! Estregou e é golping, velho! Estregou e golping, velho! Ahn... Mas não deu tempo de terminar a tecnologia para dar fome para esses caras aqui. Que ia ficar fortão. Sim, acusar, minions! Sim, acusar, minions! Agora! Galera do lado da carruagem também. E não está dando bônus. Vou quebrar o portão ali e abraço. Subir na muralha é muito arriscada com unidade de papel. Não tem fernesia ainda? Aí sim! Pior que esse cara não tem animar mortos ainda. Mas ele tem ama da discord. Já ajuda, é um debuff maravilhoso. O que é a aba dos danos que você está falando? A aba dos danos? A aba dos danos é aqui, velho. É aqui que aparece o efeito que você está dando na arma. Eu não sei onde é isso. Eu não sei onde você está levantando! Eu não sei onde você está. Outra gasta! Olha a armadura desses caras do Império com um brilho. Dá um debuff todo mundo aí. A morte! Tudo antes de nós irá morrer. Não, não está mostrando não. Estou clicando aqui. Nada acontece feijoada. A vida é uma fase. Não pode, não pode. Não pode. Eu acho que as auras não são compatíveis desta com a outra. Eu vou te ver. Eu vou te pegar! Que foda-se! Que foda-se! Que foda-se! Cato de cobre! Minha vontade de ir! Agora! Nós vamos matar eles todos! A situação está tensa e dramática aqui. Tentando abrir o caminho para testar isso. Porque com o dano mágico e o dano de fogo eu passo aqui rapidinho. Temos mais um Elmo da Discord aí, amigo? Daqui 2 segundos. Tome! Simplesmente o melhor item de debuff. Zero custo! Maravilhoso! Sai, sai, sai! Eu quero ver se a aura é incompatível. Ainda eu estou batendo. Sigma! É... Aparentemente... Não era igual a da aura ser incompatível. Porque... Tirei a outra de perto e ainda assim não está dando nada. Está dando vigor mortos, mas não está dando um ataque de fogo. E era para estar dando... E era para estar dando em toda essa área aqui. A menos que tenha algum limite de unidade e ele não está falando. Mas parece que nenhuma está com esse bônus. Tem uma ataque mágica aqui. A guarda da turma pegou. Só que ela não está com ataque de fogo. Claro! Sei lá, velho. De verdade, não faço ideia. E ela está sendo mega focada, como se ela estivesse fazendo muita coisa O Cato de Cato, com haste! Serve a minha will! Eu vou mandar foto aqui para os caras lá e mostrar que não está aplicando o golpe. Vou pegar esse cara aqui do lado para exemplo. Está do lado dela, não está pegando ataque. Pronto, só para lembrar de mandar ela depois. Eu achando que ia ser sofrido passar por esse portão aqui, a gente nem apanhou. Você acha que vão lançar os Snake Man no Armor 3 logo? Logo não. Mas vai lançar, o lugar deles já existe. A vida termina. Lugar chamado Karesh. Todos os caras! Os caras! Os caras! Não sabe por que não está só não mostrando? Porque se não estivesse só mostrando, os caras estariam aqui com um efeito de queimado. Dá para você dar ataque de dano de fogo em alguém. E não tem ninguém com esse efeito. Mas vamos dar ataque de dano de fogo em alguém. Há. Há 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 há! A morte está tudo! Há. Que está tudo! A morte está tudo! Há! Há! O que está tudo! Retire! O que é isso? Beleza! 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 Ainda, meu coração batendo! Eles vão morrer e crescer! O peixe deles aqui desabou. Tudo antes de nós vamos morrer! Não pode ser em combate para ativar. Acho que não tem nada de sair não, amigo. Venha para mim! Tão muita morte Pega mais um desse aqui Olha meu Deus Rei Carniçal de Ushuran O legado de Ushuran está em boas mãos, apesar de ativar a geração Ok, é útil Aqui vamos colocar para a gente invocar a Carniçal da Cripto Aí eu quero ver agora E aqui eu acho que vou tirar essa daqui também porque, né Parece estar dando ruim Aí no lugar daqui eu posso colocar Uhhhh 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 Muito bom, Terror Espírito, cara Por favor, vem comigo Vem comigo, vem contigo Vem comigo, vem contigo Esse aqui vai ser o nome do meu cachorro Apolo Ahn Dá para pegar outro, dá para fazer os dois cachorros Aí é foda, né Por favor Mas agora eu tenho como derrubar o Homem Árvore O Homem Árvore Se eu cancelar esse daqui, gostar do tempo off Não, mas deixa aí vai Vem com quem é Quem é isso Também não sobrou dinheiro para reanimar nada, né Só para pegar uma Guarda da Tumba Que provavelmente seria mais útil que esse esqueleto aqui Você tenta! A escuridão vem! Eles vão ver... Qual cidade? Essa aqui? Waldenhof? Foi quando a Dryka me atacou e eu estava com um full stack aqui e a guarnição. Dá licença que eu estou passando. Agora se não pegar a aura, realmente está bugado, porque não tem outra carroagem diferente para conflitar. Essa aqui não dá nada em área para os inimigos, até onde eu sei. Então, vamos ver. Estou com dano mágico aplicado. Observe. Dano mágico está aplicado. Não faz sentido. Por que você está com dano mágico, guarda da tomba? A minha guarda da tomba está com dano mágico, mas ela não está nem no alcance da carruagem. Isso não faz nenhum sentido. Só quando a comunidade receber a DLC, né? Por enquanto, não tem nem como os caras fazerem isso. Deve deixar vocês no doido aqui. Precisamos amasar junto mesmo. Agora está na morte. Agora está na morte. Agora eu posso eliminar mortos infinitamente. Vamos dar ali. Eu viajei por aqui, eu quero ver se essa carruagem vai desbolar agora. Não está dando efeito cara, que ódio. A vida vai nos juntar! Pega! Eu que tenho mesmos mortos? Uh, eu tenho mesmos mortos. Mesmos mortos cura bacana. Só um segundinho aí, Homem Árvore. Ninguém te chamou pra briga não. Todo mundo está morto. Só tentando focar meu... Meu terror espírito, velho. Meu terror espírito, velho. E aí Essa carruagem aqui sozinha, tadinha. Não dizer nada. É só ficar comigo paradinho que eles vão se curar bonitamente. Mas olha o tanto de trite que eu podia estar queimando, velho. Ah, que tristeza. O sopro dele está meio bugado a animação. O sopro dele está meio bugado a animação. É quem mudou o motor gráfico, Lobo. Do jogo. Por isso que você sentiu essas diferenças. Por isso que você sentiu essas diferenças. Qual o problema? A Draica não consegue lidar com os cadáveres? Qual o problema? A Draica não consegue lidar com os cadáveres? A Draica não consegue lidar com os cadáveres? Não pode lidar com os cadáveres? Não! 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 Pode trazer também uns lanceiros que vai precisar. Não! Pega! 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 Mata! 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 Tô olhando pra cá porque aí não morre tanto FPS. Tô atacando as amiguinhas aí amigo. O que é isso? Aí não pode né? É assim que a gente parou de atacar. Aproveita que você levantou o voo então. Sopra aqui ó. Agora eu volto lá bater na minha árvore. Acho que eu escutei a Draka pedindo uma coisa. Mais zumbis! Ah é como eu adoro ficar invocando zumbi infinitamente. Eu não tenho medo. A morte aos outros universitários. Eu chego é assim. Eu estou moldado, Swift. Eu estou ق competindo. Eu estou capaz de curar ninguém. Eu não entendi como funciona o mecânico do caos, de Warband e de Recruitment, eles podem recrutar tropas de heraldas do nada? Não. Eu vejo a gente recrutando o campeão de experiência no turno 5, como isso funciona? Cara, eu já expliquei na live de hoje, mas... Eu não joguei muito da campanha do caos, mas que eu saiba que você só pode recrutar o assalteador e você vai evoluindo ele. A menos que tenha uma tecnologia no meio que faça você liberar a partir de uma certa unidade, que eu não me vi que tenha. Mas até onde eu joguei só dava para pegar o assalteador. O campeão inspirante que você consegue pegar é pelas dádivas do caos, que dependendo da corrupção da província você consegue liberar algumas unidades, velho. Mas não é todo senhor do caos que tem isso. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Vai atrás, Opaolo. Morde, 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 morde Você ainda não mordeu, Terra Espírito O bicho vai cair e você não atacou ainda Cai, cai, não cai, velho Tá de sacanagem Tinha um sopro, velho, tinha um sopro Não cai, cai, pronto Valeu, falou Triss Quaz Gamer, obrigado pelo falso de bem-vindo Pergunta, o herói e o senhor de salteador pode evoluir para a príncia do demônio? O herói não, o senhor sim Todo senhor de exército pode virar para a príncia do demônio Agora o herói não vira, não O herói no máximo pode ser marcado para ser o... Um campeão de algum carro específico É o campeão de algum carro específico Desce calorí Desce calorí Mais 3 kills, você libera o dano de fogo, mais uma Agora sim. A dano de fogo é muito mais fácil brigar do que essa faxinha. Mas o bullying me ferrou. O bullying me ferrou. Acabou-se. Só porque subiu a minha música é foda né? A dano de fogo é muito claro. Isso não vai me der. Estou com meu coração do batom. Estou com meu coração do batom. É isso.